Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma cobertura especial da TV SBU. Estamos hoje cobrindo aqui o 15º Congresso Internacional de Uroncologia e hoje é uma honra entrevistar aqui o Dr. Fernando Korkes, ele que é uroncologista no Hospital Israelita Albert Einstein e na Faculdade de Medicina do ABC. Eu sou o Vitor, sou urologista do Maranhão, vou entrevistá-lo. E, Fernando, hoje a gente gostaria de perguntar para você um pouco mais, você teve uma participação ontem falando de câncer de próstata de alto risco, quer falar um pouco para a gente sobre isso? Pois é, Vitor, a gente teve uma mesa de debate bastante interessante com participação de urologistas, oncologistas, radioterapeutas, patologistas, médicos de imagem, radiologistas e a gente discutiu vários aspectos e as tendências e os aspectos relacionados hoje ao tratamento da doença do câncer de próstata de alto risco. Então, o câncer de próstata que tem um glison mais elevado, 8, 9, 10, que tem um nível de PSA mais alto, 20 ou mais e que tem um estadio mais avançado, uma doença que se estende além da próstata, com extensão extracapsular, que infiltra a vesícula seminal ou até doença com linfonodos acometidos. Então, situações de mais alto risco de progressão, de evolução para metástases. E o que a gente pôde observar, algumas tendências, algumas práticas consolidadas, então, por exemplo, no diagnóstico e no estadiamento, o PET com PSMA é um exame que está cada vez mais estabelecido como uma ferramenta extremamente útil. Então, nos pacientes de alto risco, cada vez mais, quando disponível, a gente usa esse método de imagem, o PET com PSMA, a tomografia com PET com PSMA. E cabe ressaltar que, nesse contexto, quando a gente encontra lesões suspeitas, principalmente linfonodos, a gente deve, sim, levar isso em consideração, mas quando a gente não encontra nessa situação de alto risco, isso não significa que a gente está isento, por exemplo, de fazer uma linfadanectomia na cirurgia, ou de tratar os gânglios quando a gente vai para um tratamento radioterápico. Então, o PET com PSMA é um ótimo método, mas ele ainda falha em detectar casos de metástases linfonodais. Então, ele serve para ajudar, mas ele não é um método absoluto. Perfeito, Fernando. E aí você falou um pouco sobre o diagnóstico, o que a gente pode fazer de diferente, de repente, lançar um pouco a mão do PET com PSMA. E, com relação ao tratamento, para o câncer de próstata de alto risco, com relação à cirurgia, é o que vai provavelmente mais interessar de imediato o urologista. O que a gente deve fazer de diferente? Então, essa linfadanectomia vai ter algum detalhe importante que a gente deva levar em consideração? Fala um pouquinho da cirurgia nesses pacientes. Então, nos pacientes de alto risco que a gente opta por tratar de forma cirúrgica, que é um dos bons métodos de tratamento para essa população de pacientes, que geralmente tem uma doença agressiva. Em relação à linfadanectomia, a gente deve sempre fazer a linfadanectomia para esse paciente. Você deve fazer uma linfadanectomia estendida, cobrindo a região obturatória, a região hipogástrica, a região dos vasos ilíacos externos, chegando até os vasos ilíacos comuns, pelo menos. Em relação à cirurgia, uma ferramenta extremamente útil para programar a cirurgia e para ajudar a direcionar a cirurgia são os exames de imagem e aí entra bastante o papel da ressonância magnética. Então, até ontem nessa mesa, o doutor Karim Fizazi reforçou um conceito importante de que, baseado nos achados da ressonância magnética, a gente escolhe se a gente tem condições de preservar o feixe neurovascular de um lado, do outro lado, dos dois ou de nenhum. Então, sempre que a gente já vê na imagem que o feixe neurovascular é infiltrado pela doença, a gente abre mão de preservar daquele lado e a gente parte para curar a doença e se do outro lado, por exemplo, a doença não acometer os feixes, aí sim, daquele lado a gente consegue fazer uma preservação de feixe neurovascular, que é um fator importante de recuperação dos pacientes, mas levando em conta o conceito de trifecta, a gente precisa, em geral, priorizar o tratamento oncológico do paciente. Então, acho que esse é um ponto do tratamento cirúrgico. Outros aspectos importantes do tratamento desses pacientes diz respeito à radioterapia e aí também à hormonioterapia. E o que a gente tem visto em relação à radioterapia é que as doses de radioterapia têm sido revistas, então não necessariamente a gente usa doses tão altas, tem uma revisão, talvez, da necessidade de doses mais altas e, principalmente, cada vez a gente vê uma tendência que tem caminhado em estudos, talvez mais rápido, mas na prática clínica indo com cautela, em geral, para garantir a segurança dos pacientes, mas uma tendência a um hipofracionamento dessas doses. Então, uma menor quantidade de aplicações que acaba trazendo vantagens para os pacientes, por plasticidade, vantagens para os serviços, por menos ocupação dos serviços, redução dos custos, dos tratamentos. Então, essa tem, aos poucos, sido uma tendência. E junto com a radioterapia vem a hormonioterapia, que também a hormonioterapia, a gente tem estudos ainda sugerindo ou avaliando o período de hormonioterapia, ainda não existe um consenso se a gente usa isso por um período mais curto, de seis meses, ou um período um pouco mais prolongado, por dois ou até três anos. Mas entram também os novos agentes hormonais, cada vez mais nessas situações de alto risco, como, por exemplo, a abiraterona, que acaba assumindo um papel para complementar a hormonioterapia. Então, além dos bloqueadores centrais, combinando a abiraterona para otimizar os resultados junto com a radioterapia nesse contexto de doença de alto risco. Perfeito, Fernando. Cada vez mais a gente fazendo uma abordagem multimodal, levando em consideração várias abordagens. E queria agradecer, fez um overview bem legal aí para a gente sobre a terapia do câncer de próstata de alto risco. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês. E continuamos a nossa cobertura aqui com a TV SBU. Obrigado.